É a filma. Já está a filma. Vai. Não mais quero entrar. Andar a casa pelas ruas da cidade. Assobiando mão nos valsos a sonhar. Cai neve em Nova Iorque. Há sol no meu país. Mas me falta Lisboa. Para me sentir feliz. Não há mais flor de sol. Em Sunset Boulevard. Cai neve em Nova Iorque. Ninguém vai me encontrar. E foi assim. Na porta em Second Street. Alguém me chama e oferece o cigarrinho. Muito obrigado Inês não. Não vou fumar. Em Lisboa deixei esse caminho. Deixei para trás a vida cheia de loucuras. Deixei a porta onde eu não mais quero entrar. Andou a casa pelas ruas da cidade. Assobiando mão nos valsos a sonhar. Cai neve em Nova Iorque. Há sol no meu país. Faz-me voltar Lisboa. Para me sentir feliz. Não há mais flor de sol. Em Sunset Boulevard. Cai neve em Nova Iorque. Ninguém vai me encontrar. Ninguém vai me encontrar. Ninguém vai me encontrar. Tchau. Tchau.